Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu minha personagem aqui hoje vamos dar continuidade na nossa série meta 150 likes Será que a gente consegue neste vídeo galera é o seguinte estamos no playstation 4 aqui jogando e pepe station né metralha fala bonitinho estamos aqui com a nossa bolhadeira estamos aqui com o nosso estilingue estamos com muito item aqui cara não sei para que tanto item metralha mas vamos lá a gente está com o estilingue cadê o estilingue bolhadeira e para quê que isso metralha o que que você vai fazer vai caçar assim nós vamos caçar vamos a na caça de tomar um bicho hoje o vídeo de hoje é o nossa primeira domesticação no server a minha metralha como assim metralha tu vai atrás de algum bicho sim que isso cara dá uma olhada que isso o parasauro o parasauro você é louco velho bugou tudo ali vocês viram né então galera a gente vai tentar tomar um bicho logicamente que por ser né um sistema que mais mais eficaz né um pouco mais rápido de estar domesticando é apenas para vocês entenderem como funciona a sistemática de domesticação a forma vamos dizer assim a forma que nós vamos estar fazendo tá ligado olha o pau fechando ali é um do carno versus o cachaceiro eu aposto no cachaceiro vai cachaceiro mata ele cachaceiro vai dá uma baforada de cerveja nele vai mar vai mata ele mata ele vai eu tô vai vai caramba velho esse carne aí tá me dando trabalho ele me matou cara eu tava gravando ele me matou aí eu não quis mostrar tá morrendo para ele tá ligado eu tô aqui de costa que nem se cara de repente aparece um bicho aqui tá ligado vai cachaceiro mata ele mata ele não vai matar cara lá o cachaceiro tá tomando um cacete velho lá 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 tá sangrando já vai morrer morreu cachaceiro ai deixa eu sair daqui senão esse carno vai vir em cima de mim de novo vai matar cara esse carno aí tá infeliz esse carno aí tá triste tá matando geral então galera a gente vai atrás de algum bicho aqui pra tá tomando que bicho metadeira eu tô querendo um traque cara eu não quero esses bichinho não a ver esses bichinho aqui enche o saco isso aqui é mega neura cara dependendo da situação se tu matar um bicho e tal essas coisas ficar muito perto dela ela vem te mata e já era tá ligado e eu estou próximo do pântano então possa ser que eu estou andando aqui vem uma cobra e mata a gente tá ligado basicamente é isso que acontece quando você anda perto de cobra cara minha basezinha tá ali eu andei pra lá e pra cá não achei nada foi um lugarzinho meio ingrato que eu vim fazer base também né metralha você tá ligado né metralha foi fazer base no lugarzinho pior que tem né próximo do pântano onde não tem nada onde tudo é perigoso mas a gente tenta né galera porque que eu quero fazer aqui perto do pano depois a gente vai tá mudando de lugar tá ligado vamos ver aqui e aí tá tem mais algum não não tem cara tô precisando achar um bicho cara esse é o problema galera agora quando a gente precisa de um bicho a gente não acha e cadê os bichos não quero bicho que me mate quero bicho apenas para eu até um jacaré lá tem um dilabe embaixo tem um jacaré perneta lá tá vendo ó jacaré violento ô meu deus do céu cara eu fui infeliz aí tem aquele aquele carno lá tá ligado tem aquele carno lá violento lá aquele carno parrudo eu tô andando para ir para cá com essa boleadeira aqui na mão e vamos lá galera vamos vamos tentar cara eu tô com sede velho eu vou tomar água lá vamos ver se a gente acha galera basicamente o jogo é isso aí ó é corre para lá corre para cá acha lugares para tá explorando e o principal não tem que isso ah tá pensei que era alguma coisa que tinha caído algum bicho morto tal deixa eu tomar água aqui e o jogo é isso aí galera tentar sobreviver o máximo que der cara deixa eu ver aqui eu vou tentar ir para lá na praia aqui mas aquele carno lá tanto lá aquela localização lá vai ser difícil cara se ele me matar galera tá ligado né eu morro né deixa eu aumentar o meu dano aqui então aumentar meu dano então ao menos o meu dano tá no parrudão se eu consigo fazer umas lança aqui que precisa fibra vamos pegar fibra então só para fazer mais algumas lança depois que eu fizer algumas lança que eu fico mais tranquilo vamos ver aqui só isso de lança metralha vamos fazer mais quatro bolhadeira vamos fazer mais bolhadeira jogar esse metal fora jogar isso aqui fora jogar jogar isso aqui que isso velho bichinho ali você viu né passou que passou batida aqui vamos lá galera vamos vamos tentar vamos ver se a gente acha algum bicho aqui eu vou ali acho o carno cara cara fazendo estrago cadê o carno eu queria que o carno atacasse o bronto velho que isso velho tem uma bolsinha aqui a minha bolsinha aqui cara e aqui ó eu morri aqui pra ele já consegui uns par de item aqui e matou ali velho e cadê ele e eu tô com mais medo do carno do que outra coisa velho e chove aqui colocar essas lança aqui no lugar dessas pelo menos aqui eu tenho mais lança e ele foi para lá galera então vamos vamos correndo aqui e se ele aparecer é aquela situação corre berg corre olha lá tem um trike lá na frente cara é aquele lá vamos tomar aquele lá vamos tomar aquele lá e agora metralha como é que você vai fazer para tomar esse trike cara como é que eu vou fazer vamos ver aqui deixa eu ver que level que ele é level 24 cara um level bom deixa eu ver se tem mais algum por aqui não tem galera vai ser isso aí mesmo eu vou tentar subir na pedra daí pelo menos ele não me enche o saco aqui tá ligado nossa caraca velho metralto conseguiu subir na pedra nossa consegui de novo subir na pedra vocês viram né eu subindo na pedra vamos lá galera vamos um dois três e aí a mano não sobe na pedra velho e não sobe cara e não sobe cara eu precisaria subir nessa pedra aqui mas para que metralha para mim tá conseguindo deixar o traque para ele não me bater tá ligado ao cachaceiro lá na frente pinguço por que que eu falo galera porque aquele bicho lá só é domesticado com cerveja tá ligado eu vou tentar subir nessa pedra cara eu vou conseguir eu vou conseguir subir nessa pedra ah mano não vou conseguir subir nessa pedra eu não vou conseguir vamos então aqui subir nessa eu acho que o traque consegue subir nessa aqui cara essa aqui foi muito fácil para ele subir tá ligado acho que ele consegue pegar apoio aqui ó mas vamos lá vamos tentar sobe numa pedra galera aí mete o sarrafo nele ó vai ai ai ele bateu em mim cara corre 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 ai meu deus do céu mata eu não ai jesus caramba velho caramba velho vai vai ae cara ele deitou ali ó já era ó tem que olhar aquele ali ó tá ligado ai mano não buga não acabou as pedra cara acabou as pedra velho acabou as pedra velho ai pedra ai meu deus do céu vai cai tio não vai cair cara ah mano ai ai o cara não cai velho mais sete pedra vamos ver mais sete caramba velho o bagulho aqui não cai velho caiu caiu não caiu velho não caiu cara agora agora vai agora vai mas é o louco cara ele era level baixo cara ah mano estragou estragou estilingue velho estragou estilingue vamos ver a bolhadeira se funciona deu zero cara deixa eu ir no soco mesmo vamos no soco deitou velho deitou velho deixa eu comer aqui cara estilingue quebrou na hora velho vocês viram tio metade tentando ensinar vocês ai acabou a pedra acabou tudo cara e o outro ta ali cara deixa ele aqui ó ta ai deixa eu colocar essa frutinha aqui ai galera vocês colocam a frutinha aqui dentro ta ligado que isso cara bichinho correndo ali de boa tal se eu consigo ajeitar esse estilingue aqui ae consegui consertar o estilingue cara vamos lá galera aquele ali ta preso velho eu vou tentar eu tinha eu tinha estilingue aqui não tinha no meu inventário tinha lá deixa eu colocar estilingue aqui reparar esse estilingue também deixa eu pegar a pedra aqui vamos pegar mais pedra aqui galera vou pegar umas par de pedra pelo menos eu fico mais tranquilo deixa eu ver aqui ai eu vou tentar eu vou mostrar pra vocês qual é a finalidade da pedra cara como é que ele faz ali porque eu não mostrei certo não foi meio errado isso ai que eu fiz vocês viram que ele caiu aqui mas vamos pegar esse outro aqui vamos vamos supor que vocês começaram agora ta ligado ai vocês vão pegar aqui ó vai dando na cabeça dele ó como ele ta preso galera fica mais fácil só que se ele tivesse te atacando ta ligado né olha lá vocês vai batendo na cabeça dele ó com estilingue quando ele começa a querer fugir quer dizer que ele já ta deitando quer dizer que ele já ta tomando dano do suficiente pra pra querer sair fora ta ligado olha lá eles vão cair ó vai cair daqui a pouco ele cai quer ver vamos lá mais umas e o estilingue toma dano muito rápido cara detona tudo rapidinho olha lá caramba cara quantas pedra vai vamos tio deita deitou deitou agora é só esperar galera ó dois strike deitado ah no oficial você não ia fazer isso não no oficial eu ia deitar só um cara porque dois não dá não dois não tem jeito não esse negócio de deitar dois strike aí e falar pra você ia ser loucura loucura mesmo quando eu digo loucura porque é o seguinte demora demais cara pra ta tomando eles então o que que qual é a fruta mais mais fácil de ta pegando pra colocar neles a frutinha roxa a famosa manjowberry a manjowberry ela é melhor ela é como se fosse a prime das frutinhas ta ligado então você pega ela e põe nele ali que ele vai comer de boa ta ligado então vamos lá vou colocar aqui pra vocês verem que vai subir rapidinho né e também não pode esquecer também galera vamos lá deixa eu falar deixa eu falar fazer aqui pra vocês verem tá vendo aqui ó ele tá ó inconsciente né aí vocês vem aqui e coloca ó pronto colocou uma galera ele já olha lá já tá comendo o outro aqui como é que tá a situação dele ó o outro já tá quase tamando metalha quando for o caso de forno oficial vai ser rápido assim pra tá tamando não cara eu vou tá olhando aqui pra vocês né como que vai ser o esquema aqui deixa eu até dar uma olhada no calculador aqui porque pra ficar mais fácil né no caso esse aqui é um level 12 né olha lá ele comeu mais uma cara aquele aquele cervejeiro ali ele enche o saco cara aquele cervejeiro ali ele vem ele enche o saco então você tem que ficar meio atento deixa eu pegar mais um pouco aqui de frutinha deixa eu ver aqui mais um pouco aqui como que tá aqui você meu querido ah você tá indo bem aqui logo logo você tamo vamos lá deixa eu esperar aqui galera eu vou abrir o navegador aqui do windows porque eu estou aqui dando um toque aqui pra vocês deixa eu ver aqui como é que tá aqui quase tamando velho tô tomando um casalzinho aqui tá ligado olha lá tá indo que tá indo de boa tá indo com uma beleza vamos aqui caramba velho esse cervejeiro aí parece um lobisomem esse bicho cara eu não sei qual é que é mas ele é ele ele é meio arisco você chega perto dele ele te ataca velho deixa eu pegar aqui pronto peguei aqui vamos lá vamos dar a volta aqui galera tem um ali tem outro aqui olha lá level 12 galera deixa eu ver aqui como que vai aqui deixa eu ficar aqui na pedra aqui pelo menos aqui eu não não tem perigo de eu ser atacado sobe na pedra metralhe sobe na pedra vamos lá deixa eu subir aqui na pedra aqui pelo menos eu tô mais tranquilo vamos lá eu vou dar uma olhada aqui galera ó o trike né deixa eu ver aqui cadê triceratops cara tá difícil de achar aqui cara triceratops tá o level dele level 12 no caso no oficial cara vamos lá ó galera vai 160 manjo berries tá um level 12 160 manjo berries vai uma hora e 12 minutos um level 12 tá agora o outro que é level 25 level 25 vai 225 manjo berries e uma hora e 41 então quer dizer é um tempo razoável para você ficar esperando um trike ser domesticado né normalmente isso aí no oficial agora no meu que é 15x deixa eu colocar aqui multiplicação e domesticação coloquei 15x o meu vai 6 minutos basicamente é o tempo do vídeo aí que eu falei para vocês 6 minutos ó já tá levantando isso aqui esse aqui também já vai levantar daqui a pouco então quer dizer são 6 minutos para tatamando mas no oficial cara não tem jeito no oficial é um level 25 no caso né 225 manjo berries no caso seria esse level 24 ele seria 1 hora e 41 minutos para você estar domesticando tá e esse daqui em torno de 1 hora e 15 mais ou menos então quer dizer é tempo galera então no oficial aí ó já domesticou já era já é nosso opa aí sim vamos lá esse outro aqui deixa eu ver aqui esse aqui vai demorar aqui esse aqui mais uma frutinha que ele comer já era galera isso aqui já fica show deixa eu ver aqui depois a gente vai estar fazendo também as celas dele né deixa eu ver aqui domou também já era galera olha lá já tá todo os bichos já domesticou e agora eles vão me seguir aqui só que esse aqui cara tá preso não sei o que aconteceu esse aqui tá preso deixa eu deixa eu tirar essa pronto aí tá preso tá solto chega aí chega aí olha lá os dois os dois agora ó estão juntos ó não mano velho ó briga 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 ae velho nossa cara ele tá dando oitenta de dano nos nossos lá cara vixe vai matar vai matar cara caramba velho matou velho ae ae quer dar uma de louco pro meu lado tio é ae ó Zé Ruela cê é louco velho que isso nossa velho vai vai matar eu o louco mano que isso cara quase morri mano que isso cês viram aí cara que aqui o bagulho é louco aqui o strike não tá nem vendo os strike mata mesmo mata geral cara deixa eu aumentar minha vida aqui que eu quase morri fiquei com 10 de vida velho cês viram ali ó quebrou até o osso vamo aí chega aí trac vamo bora vamo bora pra casa vocês já tão matando geral mas galera é o seguinte cês viram aí que no caso não é tão simples assim de tatamando tem um sistema pra tatamando espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou tá fazendo esses vídeos aí esses vídeos vai tá saindo né não sei se vai ser de segunda a sexta como é que vai ser deixa eu pegar o couro aqui então aquele likezinho maroto aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação tamo junto é nóis valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês e deixa eu ficar aqui na na contenção aqui quase morto cara cês viram aí dá uma olhada aqui quase morri cara dá uma olhada aqui domador de strike velho valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês com mais um vídeo